Olá, seja bem-vindo ao seu emprego. O nosso assunto de hoje é a engenharia de controle e automação e quem conversa com a gente sobre isso é o professor Marcos Miano. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Obrigada por ter vindo até aqui. Prazer, foi todo meu. Marcos, pra começar a nossa conversa, o programa tem como objetivo fazer com que aquela pessoa que ainda não escolheu uma profissão possa entender um pouquinho de cada uma e de repente conseguir uma colocação no mercado de trabalho que tenha a ver com o seu perfil. A gente sabe que a engenharia de uma forma geral é uma área muito abrangente, então eu queria te perguntar, quem se interessa pela engenharia de controle e automação deve procurar que tipo de formação? É um curso acadêmico? É um curso técnico? Como que funciona? Bom, inicialmente, em qualquer área da engenharia, a gente pede que o aluno, o futuro aluno, ele tenha um conhecimento prévio para conseguir desenvolver melhor a sua profissão e o estudo. Então, em geral, o aluno que se interessa pela área da engenharia, ele já vem de um curso profissionalizante, um curso técnico, onde ele já viu boa parte da parte teórica, a parte prática, e já tem um certo grau de intimidade com o assunto e com o setor industrial. Mas também tem a possibilidade de alguém que saiu do ensino médio, por exemplo, ingressar direto para a engenharia, isso é possível? Sim, a pessoa pode ingressar diretamente. O que requer da pessoa é o quê? Um pouco mais de esforço para conseguir alcançar o nivelamento dos demais. Mas isso nada impede a pessoa sair direto do ensino médio e ingressar diretamente na faculdade. O que vai ter nesse meio vai ser um pouco de nivelamento, principalmente nos assuntos técnicos, que é tratado no ambiente industrial. Então, você já sinalizou para a gente que é uma faculdade, é um curso superior. Então, conta um pouquinho para a gente como que funciona o período do curso. Quantos anos dura? Tem estágio obrigatório? É muita teoria? Muita prática? Que tipo de matéria que o aluno pode encontrar? A gente divide o curso em cinco anos. Ao longo de dois anos, a gente considera o ciclo básico, na qual, nesse período de dois anos, são ensinados matérias que vai ajudá-lo lá na frente, ao longo dos três últimos anos, a alcançar o nível de aprendizagem da área técnica. Eu preciso que o aluno conheça um pouco do fundamento de toda a engenharia, para que lá na frente eu consiga aplicar, ensinar uma disciplina mais técnica, onde ele vai conjugar três ou quatro áreas do ensino básico, para conseguir desenvolver esse conhecimento. O curso, geralmente, a gente trabalha em média, a cada duas horas de aulas teóricas, a gente coloca uma aula prática. Então, o aluno tem a vivência da aula prática em laboratório, basicamente, toda semana, conjugado com a parte teórica. Então, não é um curso maçante de só sala de aula. Ele tem a sala de aula, mas também tem as atividades práticas ao longo de todo o período do curso, ao longo dos cinco anos. O estágio obrigatório, ele ocorre mais no final do curso, quando o aluno já conhece bem o conteúdo, já tem uma certa vivência com a prática, aí a gente ingressa ele no meio profissional industrial. Marcos, e o candidato que quer ser um engenheiro de controle e automação, para quem desconhece até o termo, esse profissional vai mexer com o que na prática? Na indústria, o profissional está integrado diretamente ao processo industrial. O termo controle e automação, ele vem mais assim, uma empresa que tem um ciclo produtivo manual, esse profissional vai trabalhar na parte de automatizá-lo. Colocar mais elementos de controle, robótica, equipamentos eletrônicos embarcados, para tornar esse processo automático. Empresas que já têm esse processo, o profissional atua mais na parte de manutenção, a parte de aumentar o nível de automação da empresa. Em geral, não é só na área técnica que a gente atua. Qualquer tipo de engenheiro a gente consegue trabalhar também na área de gestão, seja manutenção, gestão de processos, na área de engenharia em geral da empresa, entre outros. E na rotina do dia a dia, como que funciona um pouquinho o dia de um engenheiro de controle e automação? O dia a dia é nosso, a gente vive desafios a cada dia, onde dentro da empresa, mesmo que o setor seja automatizado, você tem um grau de automatização alto, sempre aparecem alguns problemas, alguns conflitos, interferências ao longo do processo, na qual a gente requer voltar ao ambiente acadêmico, voltar aos livros, estudar, pesquisar possíveis soluções para implementar no campo de trabalho. Isso em qualquer empresa que o profissional for atuar, em qualquer segmento. A gente tem que estar sempre se atualizando para conseguir acompanhar o mercado, visto que a tecnologia se renova muito rápido. E se o profissional entrar na graduação e não se atualizar, ao longo de cinco anos, ele já sai 100% desatualizado em relação ao mercado. Muito importante essa dica, né? E Marcos, falando agora um pouco sobre a questão do mercado de trabalho, de campo de atuação, na verdade. Esse profissional, ele pode ser autônomo, ele tem que ser obrigatoriamente um funcionário. Onde ele pode trabalhar? A engenharia, ela tem um campo bem amplo. A pessoa não precisa trabalhar somente preso dentro da indústria. Você pode ser um autônomo, ter sua própria empresa, trabalhar como freelancer, né? Então, a oportunidade de trabalho, ela é bem vasta, visto que, nessa grande área de controle e automação, o profissional, ele tem um conhecimento pleno de engenharia elétrica e se especializa mais na área de controle, processos e eletrônica. Então, o campo de atuação, ele é bem vasto, não ficando somente restrito à indústria. E, na sua opinião, quais são os principais desafios da carreira? Os principais desafios da carreira, hoje, é se manter atualizado, estudo constante, e conseguir conciliar a vida prática, a vida de trabalho profissional, com a vida pessoal, visto que a demanda e as solicitações em qualquer mercado que a gente atua, é muito alto. Conciliar a vida profissional, a vida pessoal e a vida acadêmica, hoje, é um dos grandes desafios que a gente encontra, visto a questão de tempo, que está cada vez mais escasso, devido às demandas. Eu acho que esse equilíbrio de tempo é um desafio não só para a engenharia, mas, atualmente, para toda e qualquer profissão, né? E tem algum momento específico da sua carreira que, por algum motivo, tenha te marcado, que você possa compartilhar com a gente? O que mais marcou na minha carreira foi quando apresentaram a docência para mim. Eu só tinha conhecimento do setor industrial, como atuando como engenheiro, atuando como profissional. Quando apresentaram a docência, eu tive a oportunidade de conseguir transferir o meu conhecimento e compartilhar boa parte do que eu sei fazer com os demais alunos. Isso foi muito gratificante, ver a pessoa conseguir se desenvolver, a pessoa conseguir almejar cargos, a pessoa conseguir se desenvolver dentro da empresa mediante o ensinamento que a gente passa, mediante um compartilhamento de conhecimento. Isso é muito gratificante para a gente, como professor e também como profissional do setor. É verdade. Marcos, então, para terminar, quem nos assistiu aqui hoje, quem se interessou pela área de engenharia, de controle e automação, que conselho, que dica você deixa? Para quem interessou pela área da engenharia, principalmente controle e automação, a dica, estudar bastante, empenho nos estudos, força, dedicação e perseverança. Por quê? O grande desafio que a gente encontra não é dentro da universidade, é após a conclusão da universidade. Quando você já está com o certificado na mão, aí é que realmente começam os grandes desafios. Aí a questão da perseverança, da fé e da força, é que faz todo diferencial para esse profissional mundo afora. Muito bem. Conselhos valiosos e importantes para qualquer profissional, né? Marcos, muito obrigada por ter vindo até aqui. De nada. Foi um grande prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho dessa experiência da área da engenharia e do meio profissional. E a gente espera que você que nos assistiu tenha aproveitado os conselhos e as dicas para encontrar uma carreira que se adeque ao seu perfil e à sua personalidade. O seu emprego de hoje fica por aqui. Você continua acompanhando a programação da TV Câmara. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho